O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. 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 Aleluia Senhor nós te celebramos Pelas maravilhas Que o Senhor opera no meio de nós Nós te glorificamos Pela tua manifestação De salvação neste lugar Que o teu nome Senhor Que o teu O que o teu nome a Pai Seja glorificado A cada dia agora na vida do Ébio Que este jovem Papai Ele possa entender Que esta decisão Foi a melhor decisão da sua vida Porque através desta decisão O Senhor O dará um casamento feliz O Senhor dará uma vida melhor Uma vida de paz Uma vida abusante Uma vida abençoada E abençoadora Papai Chegou a Ele Confirando-lhe no coração Os desígnios As verdades Papai As tuas diretrizes Para o maior êxito Em todas as esferas Da vida dele Papai Senhor Deus Aleluia Senhor e jovem Nós pedimos ao Pai A Deus Senhor As tuas bênçãos Aleluia Sobre a vitória O ajude nesta hora Senhor O ajude a Deus Para os teus passos Ele tem a caminhada árdua Águia Oh verdade Senhor Que a vida da vida A vitória é grande E ainda Papai Ele agora E ainda Senhor Que Ele entenda Que os planos não são mais os deles mas que agora Ele já vem entregar toda a vida a Deus Senhor, todos os pecados Senhor mas oramos e recebemos 10 anos em novo, nós vamos amar que Jesus amém Parabéns pra você na casa feliz parabéns maravilha 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 parabéns parabéns parabéns